Por que ser um consultor Régua Alta? Porque em vendas diretas, poucos são os que se especializam em pele e bem-estar. Isso significa que há um oceano azul de oportunidades nessa área, onde a concorrência é mínima. Eu sou Glória Toledo, esteticista, cosmetóloga e treinadora, e vou guiar você por essa jornada de conhecimento. Seja muito bem-vindo ao Insight Régua Alta! Não se trata de vender produtos, se trata de ser um empreendedor que promove soluções através dos produtos que vende. O cliente pediu um produto, você entregou o produto para ele, ele pagou pelo produto, e ele gostou do seu atendimento e também gostou do produto que você entregou. Pronto, na sua cabeça esse cliente está fidelizado. E você não poderia estar mais errado com esse pensamento. Um bom atendimento é o mínimo que o cliente espera. O produto ter boa qualidade é o mínimo do mínimo que o cliente espera quando ele compra um produto. A maioria das pessoas que revendem cosméticos, elas agem dentro do esperado, ou seja, elas prestam um bom serviço e entregam um bom produto, porque existem inúmeras marcas de cosméticos no setor de vendas diretas, que têm alta qualidade e agradam os clientes. Então aprende, cliente satisfeito não é cliente fidelizado. O que você tem que fazer para fidelizar um cliente? Você precisa ser um consultor muito acima da média. Você precisa, ao final do processo de venda, que inclui também o acompanhamento pós-venda, deixar no seu cliente a seguinte opinião sobre o serviço que você prestou para ele. Ele tem que avaliar tudo o que você fez antes, durante e depois da venda, e ter essa expressão que você está vendo aí na tela de uau. E Glória, de onde que você tira essas ideias? Qual é a tua autoridade para trazer isso aqui para mim? Por que eu tenho que ouvir o que você está falando? Por que, gente? Eu sou uma pessoa que eu estudo muito. E eu decidi, depois de dois anos fazendo esse canal, que eu poderia agregar muito mais para vocês, além de falar do que é a minha especialidade, que é produtos e cosméticos. Eu quero que vocês entendam que eu tenho uma formação. Eu sou bacharel em administração de empresas e eu tenho pós-graduação na área de finanças. E antes de eu ir para a área de beleza e bem-estar, há 21 anos, eu trabalhei durante 15 anos no mercado financeiro. Então, eu tenho uma expertise de gestão administrativa e financeira muito grande também. Mas, além disso, como eu já estou há 20 anos no mercado de cosméticos e bem-estar, eu também acho que eu preciso aprender mais e me reciclar. Então, essas fotos que eu estou apresentando aqui nessa tela, para mostrar o seguinte para vocês, eu aprendo com quem sabe, eu leio, eu estudo, eu invisto tempo, dinheiro e neurônio em fazer cursos, treinamentos, participar de palestras, para eu aprender cada vez mais sobre isso, para entregar o que vocês precisam. E por que eu faço isso? Porque eu conheço o meu cliente. Eu já sei, depois de dois anos com esse canal, fazendo os treinamentos online, fazendo muito treinamento presencial, eu já sei como você, meu cliente, pensa. Eu sei do que você precisa, porque eu escuto as dores de vocês nos treinamentos, vocês me perguntam. Eu respondo inúmeras perguntas aqui no canal, vocês acham que eu não aprendo com a dúvida de vocês? Então, eu entendo como você pensa, eu entendo o que você precisa, e eu sei como que eu posso te ajudar. E eu decidi sair da minha zona de conforto e criar conteúdos que vão além dos cosméticos, para fazer deste canal, um canal acima da média. Um canal onde vocês entram e falem, uau, para tudo aquilo que eu construo, e é isso que eu estou compartilhando, porque dá para você fazer isso no segmento que você atua. A gente tem aí o movimento consultor régua alta, que é de vendas diretas com excelência, crescendo a cada dia, por uma decisão que eu tomei a partir de conhecer você, meu cliente. E você pode estar pensando, como que eu posso ser esse consultor acima da média? Bom, gente, aqui eu vou abrir um parênteses, tá? Eu vou falar para vocês agora, voltado mais especificamente para o meu expertise técnico, que é cosméticos, pele, ativos cosméticos e bem-estar, e de como o meu canal fornece informações nessas áreas, em outros aspectos que eu estou desenvolvendo para transformar você nesse consultor acima da média. Mas eu não estou aqui falando que só no meu canal você vai encontrar essas informações. Entende isso, por favor. Eu tenho muito respeito por todos os conteúdos sérios que são feitos por outras pessoas nesse sentido. Não especificamente dentro de uma única empresa, tá, gente? Porque eu visito canais de pessoas que criam conteúdos para outras empresas de vendas diretas de cosméticos também. Eu aprendo com essas pessoas. Então, meu canal, de verdade, não é o único. Mas vocês concordam que é o único que eu tenho autoridade para falar sobre o que fornece? Então, o que eu vou dizer nos próximos slides, eles são com base no que eu tenho de conteúdo, mas eu quero que você pegue isso como o tipo de conteúdo que você tem que buscar aprender. Eu não estou falando que você vai encontrar só aqui no meu canal, tá? Entende isso, porque eu tenho muito respeito por outros produtores de conteúdo. Então, vamos falar. A primeira coisa para você ser muito acima da média, você precisa conhecer muito bem os produtos que você revende. Então, vamos lá. As segundas-feiras, a gente tem um quadro aqui no canal que chama Foco no Produto. Foco no Produto são vídeos curtos onde eu falo explicitamente de um único produto. E ali, a maioria desses vídeos, ele tem esse formato. Então, ali, a gente fala, por exemplo, aqui eu falei do shampoo para a barba Rino de Man. Teve um vídeo com esse conteúdo, tá? Para que serve esse quadro Foco no Produto? Presta atenção, caderno e caneta na mão, porque eu estou te dando um passo a passo para você ser um consultor muito acima da média. Então, a primeira coisa que você vai fazer com o Foco no Produto é estudar sobre o produto que você tem alguma dúvida. Às vezes, a pessoa te pergunta alguma coisa e você não sabe muito bem. E aí, você vai lá na playlist. Hoje, nós temos quase 90 vídeos do Foco no Produto. Ou seja, tem muito produto da Rino de Man ali representado que você pode buscar e aprender as informações importantes. O que a gente fala ali? A gente fala da ação do produto, de como ele pode ser usado e quais os ativos que ele contém. Então, você pode aprender ali. Segunda maneira de você usar o Foco no Produto. Aquele cliente que está te pedindo informações sobre um determinado problema que ele quer resolver e você tem algumas sugestões para passar para ele. Você pode encaminhar para ele os vídeos do Foco no Produto de cada um desses produtos que você quer sugerir para ele conhecer melhor. Olha que coisa inteligente. Você não precisa ficar escrevendo texto, detalhando a informação do produto. Você vai mandar um conteúdo em vídeo onde vai ter uma especialista, que sou eu, cosmetóloga, explicando detalhes daquele produto para o seu cliente. E aí, com esse conhecimento sólido, ele vai poder decidir o que ele quer comprar. Essa é uma segunda maneira excelente de usar o Foco no Produto. Terceira maneira de usar esse vídeo é aquele cliente que comprou o produto de você. Você já explicou para ele como usar, você deu todas as características para ele. Se você não tiver enviado no antes, o vídeo do Foco no Produto, para ele decidir a compra, você pode enviar depois. Então, olha, você comprou o produto e eu estou te mandando um vídeo com a cosmetóloga Glória Toledo, que ela vai te dar mais informações até de como você usar melhor esse produto. Então, você pode fazer o uso do Foco dessas três maneiras. Anotou aí? Se não anotou, volta. Pausa o vídeo, pega caderno, caneta, volta e anota. Porque eu te dei três formas de usar um quadro que vai te proporcionar qualidade acima da média como consultor, não apenas para o seu conhecimento, mas para o conforto e segurança do seu cliente, para que você encaminhe esses vídeos para ele. E eu vou dizer um negócio para você, eu tenho visitado muito, muito canal da concorrência e eu não encontrei esse tipo de conteúdo disponibilizado para clientes finais. Eu acho que hoje, gente, se eu tiver errado, pode colocar aí no comentário, não tem nada contra as marcas, tá, gente? É que eu só conheço a Rinodê, porque eu uso a Rinodê. Mas eu respeito muito outras marcas, já usei no passado outras marcas, há quatro anos eu sou fiel na Rinodê. Mas escreve aí, se você é de outra marca e você está assistindo o meu vídeo, você tem esse tipo de conteúdo para mandar para o seu cliente, coloca aí nos meus comentários, vai ser muito bem-vindo. Olha, Glória, eu sou da marca tal e a gente também tem um quadro igual foco no produto, onde a gente manda para os nossos clientes, sim. Pode entrar lá no canal tal, você vai ver quais são os quadros, compartilhe isso com a gente. Mas de verdade, pessoal, eu não encontrei. Então eu acho que hoje a Rinodê é a única marca no mercado que tem esse tipo de conteúdo aberto, tá? Não estou falando fechado. Porque fechado o cliente não tem acesso, gente. Eu estou falando aberto para os consumidores. Então você, consultor, você tem esse benefício. usa e abusa dele. Outra forma de você aprender bem sobre os produtos é acompanhar os quadros de quinta-feira do nosso canal. Eu chamo esses treinamentos longos que eu faço, acima de 10, 15, 20 minutos, de treinamentos raiz. Por que eu chamo raiz? Porque é difícil digestão. Não é qualquer um que engole uma raiz ali numa duas mordidas. Ele vai ficar meia hora mastigando aquela raiz para ele poder engolir. E é isso que a gente entrega na maioria dos vídeos de quinta-feira. É para todo mundo? Não, meu amor. É só para aquele cara que decidir ser muito acima da média. Então tem muito vídeo lá que a gente, além de falar do produto da Rinodê, a gente fala de todo o contexto fisiológico que esse produto atua. E por que isso é importante para um consultor muito acima da média? Porque esse consultor, ele fica com um repertório muito maior para fazer fechamento de vendas de produto. Porque ele sabe como o produto vai reagir no corpo daquela pessoa, na pele daquela pessoa. E aí ele tem muito mais argumentos para oferecer e vender o seu produto. Então isso 95% dos consultores não fazem. São aqueles 5% que a gente chama aí de régua alta, tá? E a gente também tem vídeos onde eu não falo de produto. Vídeos que explicam sobre processos alérgicos, como evitar, como se portar depois que isso acontece. inúmeros conteúdos às quintas-feiras que vocês podem aproveitar nesse sentido. E nós estamos começando agora, hoje exatamente, com o Insight Régua Alta. Esse primeiro Insight, ele é um vídeo longo, é um vídeo raiz para que vocês entendam como ser um consultor Régua Alta. Os próximos serão vídeos menores, com exatamente o que eu falei, Insights, que vão ser feitos para abrir a mente de vocês para coisas específicas, ok? Então acompanhe, porque tem muita novidade vindo por aí. Outra maneira de ser muito acima da média é estudar conteúdos para a sua especialização. Como que eu ajudo aqui no canal com esse assunto? Às terças-feiras, a cada 15 dias, nós subimos o Drops da Beleza, que são vídeos onde eu não falo nome de marca de produto, não é essa a intenção. O que eu levo ali são conteúdos de valor para que aquele consultor que está disposto a ser Régua Alta, ele estude e aprenda informações que ele pode compartilhar com seus clientes, mostrando a sua autoridade no segmento em que ele atua. Por exemplo, teve uma terça-feira que a gente subiu um vídeo sobre quais são os perigos da gordura abdominal, que a gente chama de gordura visceral. E você pode pensar, mas o que eu tenho a ver com isso? Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver. Se você é uma pessoa que vende no seu portfólio produtos para redução de medidas de gordura, você sabe dizer se a gordura no abdômen do seu cliente é localizada ou é visceral? E se for visceral, você saberia dizer quais os perigos de saúde que essa pessoa está correndo? E eu te pergunto, qual o valor que tem para essa cliente, um consultor, que quando ela pede um produto para reduzir a gordura do abdômen dela, fala assim, escuta, eu posso dar uma passadinha aí para a gente conversar? Porque eu queria ver a região, para te ajudar a avaliar se isso é gordura localizada que o meu produto trata ou se é uma gordura visceral que o meu produto não trata e que talvez você não saiba que você tenha e pode estar aí prejudicando a sua saúde de algumas formas. Porque a gordura abdominal, gente, ela dá problemas, ela gera uma disfunção metabólica seríssima. Me fala, que valor, qual o tamanho do valor que um consultor que tem esse conhecimento tem para um cliente? Isso é uau! Isso que eu estou falando aqui é uau! Você chegar lá e oferecer esse tipo de prestação de serviço para ela, né? Então, quem quiser, tome posse. Os conteúdos com esse tipo de entendimento, eles chegam quinzenalmente às terças-feiras no canal. Todas as sextas-feiras, a gente tem subido o Academia da Pele. São vídeos para quem quer se aprofundar em fisiologia, anatomia e conhecimentos mais profundos sobre a pele. E a gente vai ter conteúdo sobre fisiologia geral do corpo, tá, gente? Para que isso? Bom, é um assunto para pessoas que estão realmente querendo se aprofundar no conhecimento para serem muito. Aí é muito, tá? Aí é tipo assim, eu digo que é 2% do mercado, tá bom? Porque realmente você vai levar soluções incríveis a partir desse conhecimento. Você vai estabelecer uma autoridade absolutamente acima da média a partir desse conhecimento. Agora, qual é a grande sacada da Academia da Pele? E isso não é só para a gente da Rinode, tá, gente? Tudo que eu estou falando aqui, drops da beleza, Academia da Pele, pessoas de qualquer marca vão se beneficiar quando souberem que esses conteúdos existem. Porque como eu não falo de produto, eu apenas falo de estruturas, as pessoas juntam isso com os seus cosméticos. Então, não é só para a Rinodeira, não, tá? Vocês têm prioridade porque vocês hoje têm aqui os produtos de vocês no meu canal. Mas outras marcas também se beneficiam desses conhecimentos que eu compartilho aqui. A grande sacada da Academia da Pele é que quando eu passo um estudo sobre uma estrutura da pele, eu já faço link com o nosso mercado de cosméticos e de produtos para bem-estar. Isso é um diferencial incrível. Vocês não encontram isso no geral, em vídeos, vocês vão encontrar muitos vídeos falando das mesmas estruturas, mas vocês não vão encontrar nenhum que faz o que eu faço, que é linkar essa estrutura com a ação do cosmético, não dessa maneira estruturada em forma de vídeo-aula como eu entrego de graça aqui no canal, tá? E, por fim, eu acredito que se você quer ser um consultor muito acima da média, você precisa pensar como um empresário. Então, a estruturação do seu negócio é muito importante e desenvolver uma mentalidade empreendedora também é. Então, as quartas-feiras sobe aqui no canal o Acerte Nas Vendas, que é uma sequência de muitos vídeos, a gente tem muito assunto para trazer ainda nesse quadro, onde eu vou te ensinar a estruturar de maneira profissional o seu negócio. Aí eu uso muito, gente, de verdade. Eu uso muito a minha expertise em gestão financeira e administrativa, eu tenho formação acadêmica e vivência nisso, porque eu tenho um espaço de beleza aqui em Campinas que sou eu que administro todas as áreas dele, financeira, administrativa, sou eu que faço e a gente ensina para vocês, por exemplo, teve um quadro que a gente subiu onde eu ensinei como fazer o controle financeiro do seu negócio. Então, é importante registrar, sim, eu ensino lá como registrar entradas, saídas, por que fazer o controle de estoque, mas mais do que isso, eu ensino como usar esses dados para que você aprenda a tomar decisões sobre o seu negócio. e você pode estar pensando, meu Deus, mas que decisão que eu tenho para tomar sobre o meu negócio. Então, você precisa aprender porque você não tem mentalidade de gestão, talvez você nunca tenha estudado sobre isso e às vezes na empresa que você está, não tem esse tipo de informação ou tem de uma forma mais rasa. Então, quer aprofundar? Acerte nas vendas é o quadro certo para você. E nós temos nas terças-feiras a cada 15 dias, alternado ali com o Drops da Beleza, o momento business. Eu adoro fazer esse quadro, gente, porque esse é um quadro em que eu compartilho o tempo inteiro o que eu aprendo nos livros que eu leio e nos cursos que eu faço, tudo que transforma a cada dia a minha mentalidade para que eu seja uma empresária, tanto aqui na minha clínica como no digital, cada vez mais rica em termos de argumentos para envolver, satisfazer meus clientes, despertar neles o uau e preparar a minha mentalidade para isso é muito importante. E você pode estar pensando por que que estruturar meu negócio e ter uma mentalidade empreendedora vai fazer o meu cliente olhar para mim e falar uau, porque quanto melhor você for na estruturação do seu business e no desenvolvimento de uma mente aberta, inteligente, cheia de recursos intelectuais, sem dúvida nenhuma, melhores resultados você vai entregar para o seu cliente. Isso é automático, tá, gente? Faça, experimente. Por fim, você precisa se posicionar nas redes sociais. Então, o que eu quero dizer com isso? Você não precisa ser o melhor escritor para fazer textos. Você precisa saber aprender conteúdos, transformar aqueles conteúdos em conteúdos para os seus clientes. Então, claro que você tem que voltar lá atrás e ver qual que é o interesse do cliente, como ele pensa, o que ele precisa, como que você pode ajudar. Essa é a regrinha de ouro do marketing em geral, tá, gente? Para satisfazer o cliente. Como eu falei, eu estou aqui falando da minha área que é cosmético, beleza, bem-estar e também mindset empreendedor. Só para vocês terem uma ideia, qual autoridade eu tenho para falar disso? Olha só, há dois anos atrás, gente, eu nem sabia o que era Instagram, tá? As pessoas falavam para mim e eu ficava, nossa, que será que é isso? Eu não sei o que é, eu não sabia, tá? Há dois anos eu fiz o meu Instagram. Hoje, dois anos depois, eu tenho mais de 10.200 seguidores, eu tenho mais de 690 posts. Eu sou uma produtora de conteúdo, tá? Eu sou uma boa escritora, vamos dizer assim, eu desenvolvo bons textos e eu, como eu já disse, entendo bem a minha audiência, então eu faço textos certeiros que eu sei que vocês vão gostar, por isso que o meu Instagram está crescendo a cada dia. Se você não é um escritor, é ou porque você ainda não desenvolveu toda a habilidade, ou porque você não tem tempo para fazer isso, estude os posts de quem faz. Então, se você ainda não me segue, estou lá, Glória Toledo, cosmetóloga, vai lá. Toda semana a gente sobe, por exemplo, um quadro, um quadro, um post que se chama ali, ele vai ter sempre o layout consultor régua alta e ali eu explico, eu não falo o nome de marca, eu não falo o nome de produto, eu explico um conceito de beleza, ou de saúde, ou de bem-estar, ou também de empreendedorismo, pode acontecer. Mas, por exemplo, aqui eu estou dando um exemplo de um post que eu subi, onde o texto, o título dele era o perigo de esfoliar a pele da forma errada. Bem, isso, você lê, você consultor aprende, mas você pode repostar no seu Instagram e aí você vai deixar isso disponível para a sua audiência. Ou, se você já tem uma certa habilidade em escrever, você pode pegar vários textos de um determinado assunto e criar o seu próprio texto, fazer uma pesquisa e criar o seu próprio texto. Agora, uma coisa que eu acho legal, se você usa muito a referência de uma pessoa, tem muito consultor da Rinodê que nada de braçada nos meus conteúdos, tá? Eu acredito que muitos não dão o crédito para mim, acho que a maioria, inclusive, não dá, mas eu vejo alguns porque eles me marcam nos posts. Fonte, Glória Toledo, cosmetóloga, marca lá o meu Instagram, ou reposta o meu conteúdo na íntegra. E eu fico super feliz com isso porque são pessoas humildes. Eu vou dizer um negócio para você. se você ainda não produz conteúdo e vai começar a produzir, aprenda a dar as fontes que você busca. Eu, nos meus vídeos, sempre falo, os livros que eu leio, os cursos que eu fiz, com quem eu fiz, eu coloco na explicação do vídeo, eu coloco link de acesso de outros canais, de outros cursos. Isso, gente, é uma atitude humilde. É você, quando você usa um texto como referência, é você mostrar para as pessoas que você é um eterno aprendiz e as pessoas gostam de ser ensinadas por eterno aprendiz. Porque o cara que acha que sabe tudo, vai chegar uma hora que ele não tem mais o que ensinar para aquelas pessoas. Então, eu sou uma eterno aprendiz, eu vivo lendo, aprendendo e trazendo tudo para vocês. aprendam a fazer isso também. Bom, gente, os nossos conteúdos aqui do canal, eles são feitos para que você seja um consultor excelente. Tomar posse é uma coisa que você pode ou não fazer. Agora, cuidado com a obesidade intelectual, não adianta você aprender, aprender, aprender e não colocar nada em prática. Então, eu espero que a aula que eu te dei aqui de como fidelizar o seu cliente, você ponha em prática tudo isso, a vira tua chave de como você pode ser um consultor que seja indispensável para o seu cliente. E conta com o nosso canal, cada vez mais a gente vai trazer conteúdos nesse sentido aqui para vocês. Tchau, tchau.